Olá pessoal, saudações! Aqui é o professor King, professor da oficina de Hip Hop, modalidade Breaking. Venho para mais uma atividade para você, aluno do primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano do contra-turno. E para os demais que tenham acompanhado nossas atividades, obrigado pessoal por compartilhar, por curtir e por comentar. Hoje vamos dar continuidade na nossa combinação de step, certo? Vamos trabalhar hoje o Indian Step com o On Leg Gab, certo? Também com o Tap, beleza? Espero que vocês gostem dessa atividade e coloquem prática em cima da dança de vocês, pessoal. Antes vamos aquecer o nosso corpo com alguns polichinelos, com algumas rotações de braço, certo? Rotações de pescoço, de pé e pulsos, beleza pessoal? Aqueça o corpo de vocês, dá uma pausa, toma uma água, descansa e retorna para a atividade, que eu vou estar aguardando vocês aqui, porque a aula é no passo a passo, certo? Combinações de Step. Vamos lá então, pessoal! Muito bem, crianças! É isso aí, família! Estamos de volta, certo? Galera, vamos lá então, dando continuidade aqui no nosso Step Combination, certo? Vamos combinar aí dois Top Rock, beleza? O Indian Step com o movimento Tap e também o Front Step com On Leg Gab, beleza? Espero que vocês gostem e coloquem prática em cima da dança de vocês. Vamos lá então, pessoal, no passo a passo. Vamos iniciar aqui do Indian Step, como já passei para vocês em aulas anteriores, certo? O Kick na frente, perna direita, lembra? Sempre para marcar, certo, crianças? Coloca aí no seu pulso aí uma pulseirinha branca aí, certo? Uma linha, uma fitinha, marca o seu braço esquerdo, certo? Pede ajuda para quem estiver em casa aí, um adulto, para demarcar aí o seu lado esquerdo, para você já ir tendo uma noção de direção, beleza? Então vamos começar primeiramente com a perna direita, certo? É um Kick, um Chute, né? Um Kick, pisa, dá uma torcidinha, volta, né? Lembra? Indian Step, Kika, Torce e volta, certo? Não confundam, né? O Basic, né? Front aqui, que é o Basic, né? Com o Indian Step, é diferente. Então vamos lá, pessoal. A gente vai chutar uma vez na frente, pois o pé vem, a perna de trás vai subir na mão. Tá? Aqui, ó, o nome já diz, né? Té. Aqui, ó. Você traz aqui e traz na frente, certo? Fica nesse formato aqui, só para vocês entenderem, certo? Vamos lá. Kick, Kick, Tá, certo? Primeiramente só aqui, vamos lá. Vamos lá. Um, dois, três. Claro. Certo. Um, dois, três. Claro. Mais uma vez. Um, dois, três. Beleza? Um, dois. Um, dois. Ok? Direto agora. Vamos lá. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. 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 Repara, pessoal. Para não confundir. Certo? Aqui, ó. Um, dois, três. A perna que você bate na frente, que você dá o tap na frente, ela desce. Ela desceu, pessoal. Você vai quicar com a outra. Põe. Troca. Entra. Isso. Então, aí. Certo? Mais uma vez, pessoal. Vamos quicar com a direita. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Certo? Esse aqui é o tap. É o Indian tap. Vamos passar agora para o segundo step, que é o Oni Leg Gab. Pessoal, o Oni Leg Gab se baseia aqui na frente, ó. É esse movimento atrás, certo? Então, esse movimento atrás. Top Rock. Front. Certo? Então, eu acabei de passar agora o Basic. É o Front. Um, dois, três, quatro. Esse é o Front. Então, vamos executar o Front da seguinte forma. Um, a perna que está na frente, ela volta aqui, certo? Desse jeito. Um passinho para trás. Um passinho para trás. Frente, trás. Troca. Frente, trás. De novo. Frente, trás. Frente, trás. Beleza? Vamos executar direto agora. Vamos lá? Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três. Isso. Troca. Muito bem. Pegou o ritmo, legal. Vamos fazer agora, dando tap nos dois, ok? Nos dois pés. Assim. Chutou. Um, dois. É um jump, bateram nas duas. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Certo? Vamos unificar agora esses dois top rock. Beleza? Vamos lá? Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três. Um, dois. Três. Um. Um. Pá, pá, pá. Pá, 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 pá. Pum. Pá, pú. Pá, pú. Pá. Isso. Pú. Entra de novo. Dois. Tchau. 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 Pá. Certo pessoal Essa aí é a combinação De step para hoje Espero que vocês tenham gostado Coloque em prática pessoal Que isso me dá pra assistir vocês Se cuida, certo Compartilha, curta esse vídeo Comenta E até a próxima atividade